O mercado de smartphones de entrada no Brasil traz bastante opções para o consumidor inclusive de modelos mais novos. Geralmente, o baixo custo significa tela de qualidade duvidosa com brilho baixo e calibragem de cores ruim. Felizmente, há boas opções com preço baixo, até mesmo nesse quesito. É o caso deste quarteto, Moto E5, G6 Play, Galaxy J7 Prime 2 e Q6 Plus. Todos custam menos de R$ 1.000. Vamos descobrir qual tem a tela de melhor qualidade? Vamos começar com as características de cada tela. Os dois dispositivos da Motorola trazem um painel IPS LCD com 5,7 polegadas e já na proporção 18 para 9. A resolução é HD+, que é o 720p esticado no lado maior. Já os outros dois trazem display de 5,5 polegadas, ambos com resolução Full HD. No caso do Q6 Plus, que tem tela 18 para 9, o lado maior também tem mais pixels. O dispositivo da LG também tem painel IPS LCD. O J7 Prime 2 é o único que não tem tela 18 para 9, ficando no clássico 16 para 9. A tecnologia utilizada é o PLS TFT, que é parecido com o IPS LCD, mas com tecnologias proprietárias da Samsung. E na primeira parte do nosso teste, a gente leva todos os aparelhos para o lado de fora em um dia com o céu aberto, para ver como eles se comportam embaixo da luz do sol. Considerando que são todos os aparelhos baratos, a visibilidade é bem razoável, em níveis muito próximos nos quatro. Dá para usar sem grandes problemas nesse cenário extremo, sem grandes perdas de detalhes. E voltando para dentro de casa, ajustamos o brilho para 200 lux em imagem branca, para avaliar a qualidade da exibição de conteúdo em si. Novamente, um equilíbrio muito grande entre os quatro, todos com exibição de boa qualidade para a faixa de preço. O Moto G6 Play e o Q6 Plus conseguem um nível de detalhes um pouco maior, com mais tonalidades, enquanto o J7 Prime 2, principalmente, exagera um pouco em contraste e saturação. Apagando as luzes, voltamos ao brilho máximo para um tirateima, e confirmamos a impressão da cena embaixo do sol. Todos possuem brilho máximo bastante parecido. E finalizando o teste de brilho, porém calma, que tem mais testes a seguir, reduzimos todos para o brilho mínimo. Aqui podemos ver que o Q6 Plus é claramente o melhor para uso no escuro, pois vai cansar bem menos os seus olhos. O Moto E5 fica um pouco à frente do G6 Play, e o J7 Prime 2 é o pior para essa situação, com brilho mínimo muito alto, o que pode causar problemas para sua vista com o uso prolongado. E vamos fechar com um teste rápido de áudio. Gravamos o mesmo vídeo em todos os aparelhos, para você ver qual tem o nível de volume mais alto e a qualidade que mais te agrada. Ouça aí a seguir. Música 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 Esses quatro dispositivos com faixa de preço muito próxima trazem qualidade bastante parecida em exibição de conteúdo e qualidade do áudio. O Moto E5 é o mais barato dos quatro, e talvez o que compense mais, se você só analisar tela e som. Ele fica atrás do G6 Play em qualidade de áudio, mas não deve em nada no nível de brilho e qualidade da imagem. O G6 Play tem o áudio mais alto e de melhor qualidade, e traz boa visibilidade em todos os ambientes também. O Galaxy J7 Prime 2 acaba ficando atrás dos concorrentes, aqui nesse caso o nível do brilho mínimo é muito alto, e o áudio não tem tanta qualidade, além de ser um pouco mais baixo. E por fim, o Q6 Plus poderia ser o melhor da turma, mas a saída de som na traseira acaba prejudicando o nível de volume. Dependendo de como você segurar o dispositivo, pode acabar abafando o áudio. Mas, é a melhor qualidade de tela do quarteto. Enfim, são quatro dispositivos bastante próximos. Considerando que esses não são quesitos que definem uma compra, é bom saber que são quatro opções que não vão te deixar em desvantagem quando o assunto é tela e som. Para ver ainda mais informações, incluindo a medição do brilho e as imagens usadas no teste, é só clicar no card aqui em cima e acessar a matéria completa. O link também está na descrição onde você encontra ofertas para os quatro dispositivos. Ah, e não esquece de curtir esse vídeo e assinar o canal do TudoCelular para ver mais testes e análises aqui no nosso canal. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.